A Operação Corpus Christi aconteceu entre os dias 2 e 6 de junho e foi marcada pelo alto índice de condutores flagrados cometendo infrações. A Polícia Rodoviária Federal no Tocantins divulgou, em âmbito estadual, o balanço preliminar da operação, contendo os principais indicativos sobre a fiscalização para redução dos índices de acidentes e crimes nas rodovias federais. Durante os 5 dias da operação, foram contabilizados, nas rodovias federais que cortam o estado do Tocantins, 6 acidentes, os quais resultaram na lesão de 4 pessoas e 1 óbito. Todos os acidentes foram provocados por fatores humanos, o que demonstra que a imprudência do condutor é a principal causa de acidentes. Foram lavrados 84 autos de infração de condutores flagrados realizando ultrapassagem em local proibido. 17 pessoas foram flagradas em veículos sem o uso do cinto de segurança. Houve ainda 5 autos de infração a condutores flagrados utilizando o celular enquanto dirigiam. Além disso, 9 pessoas foram flagradas dirigindo sob o efeito de álcool, sendo que 5 delas foram presas em flagrante, devido ao grande índice consumido. 19 pessoas foram detidas por diversos crimes, sendo 2 por tráfico de drogas, 2 por cumprimento de mandado de prisão e 10 por crimes diversos.